A atriz leu um poema dirigido ao marido durante a festa de casamento e emocionou todos os convidados. O episódio terá acontecido durante a festa de casamento mais privada que o casalinho deu apenas para cerca de 200 convidados, na Frogmore House. Conta a quem esteve presente, que Megan Markle terá levado os convidados às lágrimas, incluindo o próprio príncipe, com aquela declaração de amor inesperada. A atriz declamou um poema dirigido a Rie e dedicou-lhe algumas palavras de afeto. Referiu que tinha sido, abre aspas, abençoada, fecha aspas, por conhecer um príncipe, dizendo ainda que foi, abre aspas, amor à primeira, V-I-S-T-A, fecha aspas. Leia ainda, a Rie não contém as lágrimas ao ver Megan chegar ao altar. Abre aspas, a Megan foi o centro das A-T-E-N-C-C-dilha-O-Contrema-E-S, fecha aspas, afirmou um dos convidados ao jornal T-Sum. Abre aspas, foi a parte mais especial do dia, mas I-N-E-S-P-E-R-A-D-A, fecha aspas, acrescentou. Abre aspas, ela leu um poema como atriz profissional que é. A maioria das pessoas na sala estavam com lágrimas nos olhos. O Harry parecia estar muito orgulhoso e chegou, também, a limpar as lágrimas. Ela falou do seu primeiro encontro e de como foi amor à primeira, V-I-S-T-A, fecha aspas, acrescenta a mesma fonte. Abre aspas, a Megan disse que sabia que tinha encontrado o seu príncipe logo no início e o quão abençoada e sortuda se sentia por ter encontrado um amor tão P-R-O-F-U-N-D-O, fecha aspas, realçou. Consta que os dois foram apresentados por uma amiga em comum, a designer de moda, Missa Nono. O encontro correu também que marcaram outro logo para o dia a seguir.